Música 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 Oh, deixa que o tempo não para Oh, deixa que o tempo não para Deixa que o tempo não para Oh, deixa que o tempo não para Oh, mas dizem que o tempo é ruim De você oc Likewise, ENAMEMAS Não deixem mais para Deixa que o tempo não para Deixa que o tempo não para Oh, deixa que o tempo não para Queixa que tempo não para Deixa que o tempo não para Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Boa noite! 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 Amém.